Olá e muito bem-vindos a mais uma Zavanti News. Vou-vos contar todas as novidades sobre o nosso software de gestão de alojamento local, mais uma previsão do que está para vir. Descubra como melhorar a fidelização dos seus hóspedes, optimizando a internet turista e não perca todas as novidades feitas ao módulo de operações e ao módulo de oportunidades. Como pode sacar mais partida a internet turista? A internet turista dá acesso aos hóspedes a toda a informação sobre as suas reservas, informação sobre o alojamento, dicas sobre o que fazer na zona, guias práticas e muito mais. Pode definir as normas da casa em 20 segundos, personalizando por alojamento ou atribuindo a mesma regra a vários alojamentos. Agora pode também adicionar fotos e vídeos. Melhora a experiência do hóspede e minimiza a necessidade de perguntas desnecessárias. Também pode usar a internet turista para facilitar a repetição de reservas e a venda de extras personalizados a todos os seus hóspedes, automatizando assim as suas estratégias de marketing e aumentando as reservas diretas. Fizemos várias atualizações à internet turista, por isso não se esqueçam de rever todas as configurações possíveis para terem a certeza que estão a par de tudo e os hóspedes estão bem informados. Continuando, recordamos que a ferramenta de oportunidades foi atualizada com várias novas funcionalidades. Esta função é uma forma fácil de oferecer os seus alojamentos diretamente a potenciais clientes e a clientes anteriores. Faça propostas personalizadas com alojamentos de acordo com o desejo dos seus clientes. Comece hoje mesmo a usar a ferramenta de oportunidades para converter mais reservas diretas. Queremos relembrar também a nossa ferramenta de operações. Muitos clientes já estão a usar e já estão a tirar a partir destas novas funcionalidades, incluindo a opção de criar tarefas manuais, sejam individuais ou sejam atribuídas a alojamentos específicos. Também pode configurar os seus extras para que as tarefas sejam criadas e atribuídas automaticamente assim que uma reserva é feita. É tudo a nossa parte em Fevereiro. Antes de nada, gostaríamos de agradecer a todos os nossos clientes que vieram ao nosso escritório aqui em Valência para a Avantio Academy. Voltaremos em breve com mais novidades. Até lá! Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal do YouTube, ativar as notificações e de nos seguir no LinkedIn para não perder nenhuma das nossas novidades. Sou o Henri e até ao mês que vem!